Ha ha ha, quem é que está no catar? E esta nossa equipa é puro talento Mete a mãozinha para o alto, quem estava querendo Portugal unido é puro talento Mete a mãozinha para o alto, quem estava querendo Fernando Santos, tu não vais mais fumar Com esta equipa só tínhamos que passar Olha só esta classe, ui que jogada bonita Vamos com a força e do nada tu ouviras um finalista Ha 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 ha, estamos no catar Estamos no catar Estamos no catar Rapaz malvado mais uma, partida a paródia se acreditas Sim E esta nossa equipa é puro talento Mete a mãozinha para o alto, quem estava querendo Portugal unido é puro talento Mete a mãozinha para o alto, quem estava querendo Andando Santos por um vai-me esfumar Com esta equipa só tínhamos que passar Olha só esta classe, uiga-jogada bonita Vamos com força e do nada tu viras um Finalista Estamos no Qatar Estamos no Qatar Estamos no Qatar Rapaz malvado mais uma Partilha a paródia se acreditas Sim